Fala pessoal, aqui é Maurício e bem-vindo ao meu canal. Pessoal, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pra quando eu mandar um vídeo, vai estar a notificação pra você assistir. Só vai fazer um mês, fazer um mês hoje, não hoje não. Eu já fiz um mês já, faz dois meses lá pro final do mês de semana aqui, que eu não gravo um vídeo. Então, aqui vai estar moedas raras e antigas, dois. Eu organizo aqui por coluna, bem organizado aqui. A gente vai começar por hoje de um real. Eu tenho essa de cima aqui. Tem aquela de, essa aqui é a mais antiga que eu tenho daqui, ó. Dois cruzeiros, 1947. A gente tem a de 50 anos, né? A gente tem desse, uma aqui do que foi o meu pai que achou essa daqui, ó. Aí ele me deu. Aí temos a de mil cruzeiros, né? Aí tem a gente de 20 cruzeiros, ó. 20 cruzeiros, 20 cruzeiros, 20 cruzeiros. 20 centavos, centavos, centavos. Aí tem uma de 200 cruzeiros. É de 2 centavos. Ah, tinha 10 cruzeiros, 10 cruzeiros, 10 cruzeiros, 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 cruzeiros. Aí vai descendo, né? Centavos, cruzeiros, centavos e cruzeiros. 5 cruzeiros, 5 cruzeiros, 5, não dá pra ler o nome, não. 5 centavos, cruzeiros. Esse também é centavos, cruzeiros, centavos, centavos e 500 cruzeiros. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tiverem gostado. Se tiverem gostado, deixe seu like. E... Falou! Tchau!